Com dois hectares, a Estação Experimental de Hortaliças da Universidade Federal de Uberlândia é um ambiente que promove ensino, pesquisa e extensão, que são pilares de sustentação da universidade. Nessa área, a universidade desenvolve todos os programas de melhoramento de hortaliças para chegarmos a cultivares como essas, que são já alfaces biofortificadas e que o intuito é que essas cultivares cheguem na população. Então, nós trabalhamos nessa área a pesquisa, o desenvolvimento e também a entrega dessas cultivares, desses genótipos aqui produzidos para a população. As pesquisas que são realizadas aqui, elas já repercutem não apenas no país, como também internacionalmente, para ver o valor e a qualidade da ciência que nós desenvolvemos aqui. Isso aqui é ciência, não é alface apenas. Alface é aquilo que nós vemos, mas existe muito investimento em cada um desses pés de alface e tudo aquilo que é cultivado aqui nesse campo experimental. Então, nós temos investimento da sociedade brasileira que nós estamos hoje entregando e que eu espero que a sociedade brasileira usufrua disso. O que é isso? Um produto de melhor qualidade, sem agrotóxico, feito de uma maneira que não é transgênico. Então, há anos de pesquisa em cada pé de alface daquele que nós estamos vendo agora. Os programas de melhoramento genético implantados na estação experimental visam a desenvolver cultivares com resistência a pragas e doenças. Nós buscamos sempre plantas com resistência aos diferentes tipos de estresse, biótico e biótico. Então, plantas com resistência a pragas, a fungo, vírus, bactéria, tolerância a déficits hídricos. São problemas constantes de produtores rurais, seja agricultura familiar ou grandes, ou mesmo produtores em grandes áreas. Então, a nossa ideia é a obtenção de cultivares que não precisem aplicar inseticida, fundicida, uma acaricida, um bactericida, gerando, resultando em frutos, folhas, uma alimentação saudável. Na área experimental, há uma grande participação dos alunos da universidade no desenvolvimento de pesquisas que permite a troca de conhecimentos entre a comunidade e a universidade. Essa área atende tanto a graduação como a pós-graduação. Então, esses alunos desenvolvem pesquisas, iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, todas essas dissertações e teses são desenvolvidas nessa área. Então, há uma participação muito intensa dos alunos, porque não existe pesquisa, ensino sem os alunos. Então, é essa retribuição que a gente dá. Então, essa formação qualificada do nosso aluno aqui no campus de Monte Carmelo. Toda a produção é resultado de parcerias, como as implementadas com a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, que cedeu a área por meio de um convênio, financiamentos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. É um momento em que a nossa universidade devolve à sociedade aquilo que a sociedade espera. Ou seja, isso vai ser um espaço de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico na área de experimentação em hortaliças. Será um espaço também de ensino e de extensão. Então, a própria comunidade pode vir aqui, certamente virá, para usufruir de projetos de extensão que serão oferecidos aqui. Então, nós estamos extremamente felizes de estar aqui com vocês.